Não, não, não Não volto minha palavra atrás Não, não, não Não o quero mais Eu já disse que não Não volto minha palavra atrás Não vou perdoar o mal que você fez Quem errar comigo só erra uma vez Não vou perdoar o mal que você fez Quem errar comigo só erra uma vez Não, não, não Não, não o quero mais Eu já disse que não Não volto minha palavra atrás Não vou perdoar o mal que você fez Quem errar comigo só erra uma vez Não vou perdoar o mal que você fez Quem errar comigo só erra uma vez Não, não, não Não o quero mais Eu já disse que não Não volto minha palavra atrás Não volto minha palavra atrás Não falto minha palavra atrás Não falto minha palavra atrás